A presidência registra a presença das deputadas Ione Pinheiro, deputada Beatriz Serqueira e também do deputado professor Clayton. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências publicadas nas seguintes datas. Ofício da senhora Paula Cunha e Silva, superintendente adjunta da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.888 de 2020, em 27 de 8 de 2020. Ofícios do senhor Wagner Pinto de Souza, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 6.413 de 2020, em 12 de 11 de 2020. Requerimento 6.472 de 2020, em 4 de dezembro de 2020. Requerimento 6.473 de 2020, em 12 de novembro de 2020. Requerimento 6.474 de 2020, em 5 de novembro de 2020. Ofícios do senhor Fábio Bacherete Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 6.414 de 2020, em 16 de abril de 2021. Requerimento 7.901 de 2021, em 1 de julho de 2021. Requerimento 7.906 de 2021, em 25 de junho de 2021. Requerimento 7.910 de 2021, em 9 de julho de 2021. E requerimento 7.911 de 2021, em 24 de junho de 2021. Ofícios do senhor Igor Hector, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 6.441 de 2020, em 7 de novembro de 2020. Requerimento 6.442 de 2020, em 15 de julho de 2021. E requerimento 8.024 de 2021, em 19 de junho de 2021. Ofício do senhor Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 6.475 de 2020, em 29 de outubro de 2020. E requerimento 8.187 de 2021, em 9 de julho de 2021. Ofícios da senhora Gabriela Gervásio Reis, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 7.892 de 2021, em 24 de junho de 2021. E requerimento 7.903 de 2021, em 24 de junho de 2021. Ofício do senhor Rogério Grego, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 7.892 de 2021, em 25 de junho de 2021. Ofícios do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 7.892 de 2021, em 9 de julho de 2021. Requerimentos 8.187 e 8.234 de 2021, em 15 de julho de 2021. E encaminhando, declaração de sustentabilidade, em que a instituição informa possuir condições orçamentárias para garantir o pleno funcionamento do contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal para a reforma do prédio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município de Teófilo Otônio, em 30 de outubro de 2021. Ofícios do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 7.898 de 2021, em 3 de julho de 2021. E requerimentos 7.899 de 2021, em 3 de julho de 2021. Ofício da senhora Marília Carvalho de Melo, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 7.899 de 2021. em 1 de julho de 2021. Ofício do senhor Fernando de Avelar, secretário de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento 7.899 de 2021, em 3 de julho de 2021. Ofício do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, prestando informações relativas ao requerimento 7.899 de 2021, em 9 de julho de 2021. Ofícios da senhora Elisabeth Jucai Melo Jacomédi, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 7.907 de 2021, em 19 de junho de 2021. Requerimento 7.909 de 2021, em 19 de junho de 2021. Requerimento 8.024 de 2021, em 1 de julho de 2021. Requerimento 8.025 de 2021, em 1 de julho de 2021. e requerimentos 8.231, 8.968 e 8.970, de 2021, em 15 de julho de 2021. Ofício da senhora secretária, Júlia Santana, secretária de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento, 7.908, de 2021, em 25 de junho de 2021. Ofícios da senhora Eliane Dias, coordenadora da Rede Afro LGBT Mineira, prestando informações relativas ao requerimento, 8.023, de 2021, em 25 de junho de 2021. Ofício do senhor Matheus Simões de Almeida, secretário-geral do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento, 8.024, de 2021, em 1º de julho de 2021. Ofício da senhora Maria Gláucia Costa Brandão, secretária municipal interina de governo da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, prestando informações relativas ao requerimento da comissão, de número 2029, de 2019, em 26 de janeiro de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projeto de lei, 2.149, de 2020, no 2º turno, da deputada Leninha, e avoca a relatoria do PL, 2.497, de 2021, em 1º turno. Passa-se a segunda ordem da fase do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Projeto de lei, número 2.477, de 2021, em turno único, de autoria do deputado professor Cleiton, que declara de utilidade pública a Associação Casa Rosa, com sede no município de Timóteo. Como relatora da matéria, opino pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei salvo emenda pelo processo nominal. Como vota, a senhora deputada Ione Pinheiro. Sim, pela aprovação. Como vota, a deputada Beatriz Serqueira. Voto sim, presidenta. Deputada Ana Paula também vota sim. Aprovado, professor Cleiton, perdoe-me. Como vota? Eu voto sim, presidenta. Projeto de sua autoria, deputado, desculpe-me. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei de número 2.477, de 2021. Salvo emenda. Em votação, emenda pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar. Como vota, a senhora deputada Ione Pinheiro. Sim. Como vota, a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidenta. Como vota, deputado, professor Cleiton. Voto sim, presidente. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o projeto com a emenda número 1. Requerimento número 9.501, de 2021, em turno único, de autoria da deputada Leninha. Que declara de utilidade, que requer, seja formulada a manifestação de aplausos, a Elisabeth Cartoso, pela homenagem recebida pela Forbes Brasil, que lançou no dia 15 de outubro de 2021, em celebração ao Dia Internacional da Mulher Rural, a sua primeira lista 100 Mulheres Poderosas do Agro, com nomes que estão transformados, transformando diferentes segmentos do setor. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Correção do rito. Em votação ou requerimento. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, o requerimento de número 10.443, de 2021, de autoria da deputada Leninha. Requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Eliane Maria Silva Coimbra, 50 anos, brutalmente assassinada a golpes de martelo e facão pelo marido no município de Unaí. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Diego Duarte Coimbra, rua de Jauma Torres, 1443, bairro Cachoeira, Unaí, Minas Gerais. Indago as... Em votação o requerimento. Deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Nesse momento, eu passo à presidência dos trabalhos, a deputada Ione Pinheiro, para aprovação, análise e apreciação e aprovação dos requerimentos de minha autoria. Com a palavra, a deputada Ana Paula, para a leitura dos mesmos. Requerimento de número 10.726. Requer seja realizado debate público sobre a importância da maior participação e presença de mulheres na política e nos espaços de poder e decisão, bem como sobre violência política e suas implicações para toda a sociedade, como prejuízo à representatividade das mulheres, os avanços obtidos nos últimos anos e os desafios para que se concretize a presença de mais mulheres no ambiente político e decisório. Requerimento de número 10.700. Posso ler? Requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.727 de 2021. Requer seja realizada audiência pública para debater iniciativas educacionais com a temática ligada à prevenção da violência contra a mulher, como um concurso de redação promovido pela Prefeitura de Contagem com o tema Educação, um caminho para a prevenção da violência contra a mulher. Requerimento de número 10.728. Requer seja realizada audiência pública para debater o aumento no número da população de rua em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte e região metropolitana, bem como as políticas de assistência, considerando especialmente a exposição de mulheres em situação de rua à violência e questões de saúde e às causas dos impactos desse aumento. Requerimento 10.729 de 2021. Seja realizada audiência pública para debater a violência política contra a mulher dentro e fora dos espaços institucionais, a baixa representatividade feminina no ambiente político e na ocupação de cargos de poder na administração, bem como as suas causas, impactos e perspectivas de mudança. Requerimento 10.730 de 2021. Requer seja realizada audiência pública para debater o expressivo aumento de assassinatos de indígenas no ano de 2020, especialmente de mulheres, as situações de violência, desrespeito e risco atestados em territórios indígenas, conforme dados apresentados pelo relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, divulgado pelo Conselho Indígena Missionário, bem como as ameaças à efetiva garantia dos direitos dos povos originários. Requerimento de número 10.523. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para que seja regulamentada de forma urgente a Lei nº 23.449, de outubro de 2019, que assegura às mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário a realização gratuita de exames genéticos para pesquisa de mutação de genes relacionados a essas doenças nas unidades públicas ou conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde e da outras providências, bem como informações sobre os trâmites e estágios da regulamentação da referida lei. Requerimento de número 10.521, de 2021. Seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater os atrasos nos diagnósticos de câncer em virtude da pandemia, bem como seus impactos na saúde das mulheres do Estado de Minas Gerais, e a regulamentação da Lei nº 23.449, de outubro de 2019. Requerimento 10.401. Requer seja realizada visita técnica à maternidade Leonina Leonor, no município de Belo Horizonte, para verificar as reais condições do local, bem como apurar denúncias de desmanches de estrutura da maternidade. São esses requerimentos, presidenta. Em votação, os requerimentos. As deputadas e o deputado que os aprovam permaneçam como sem conta. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Pela ordem regimental, deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, quero cumprimentá-la, cumprimentar a deputada Ione Pinheiro, também o deputado professor Cleiton. Pedir a palavra, presidenta, para manifestar a minha total solidariedade e apoio à deputada estadual Andréia de Jesus, que tem recebido ameaças de morte, tentativas de intimidação, o verdadeiro gabinete do ódio, que invadiu suas redes sociais desde que ela se posicionou enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Não pode ser naturalizado, não pode ser normal uma deputada estadual, no exercício das suas prerrogativas, do seu mandato, conquistado pelo voto popular, enfrentar essa onda de ódio e de ameaça à sua vida, à sua integridade física. Então, eu quero, de público, dizer que a deputada Andréia de Jesus conta com todo o nosso apoio, o nosso compromisso para não aceitarmos a normalização de tentativas de intimidação e de ameaças quando nós, deputadas, exercemos o nosso trabalho parlamentar. É importantíssimo para uma democracia o exercício do poder legislativo de forma plena, de forma que os deputados e as deputadas tenham as suas prerrogativas da fiscalização, do posicionamento político na sociedade. Uma sociedade que não aceita um posicionamento político, ainda mais de fiscalização enquanto poder legislativo, essa sociedade está com problemas. Há aí questões gravíssimas de rupturas democráticas quando não se entende, não se respeita uma deputada ou um deputado no uso do seu trabalho parlamentar. Então, eu quero me manifestar, deputada, no sentido de não só me solidarizar com a deputada Andréia de Jesus, como também não normalizar esse ato de violência que tem sido cometido contra ela pelo papel que ela exerce, pela sua representatividade, pelo seu posicionamento político. Então, deixo aqui a manifestação de apoio a ela e acho que quando qualquer deputado ou deputada recebe ameaças e ataques como esse, tem que ter uma solidariedade de todos nós, de todas nós, porque o trabalho parlamentar é essencial à democracia. Então, quero deixar minha manifestação de opinião, de apreço pelo trabalho da deputada Andréia de Jesus, ela traz uma forte, importante representatividade ao Poder Legislativo. Nós, aqui, como deputados, nós não somos juízes do trabalho do outro, cada um aqui tem a sua representatividade, tem os seus compromissos com a população, com setores que se sentem representados pelos nossos mandatos, isso deve ser respeitado. O contrário disso significa aí graves problemas e desse respeito à democracia. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado professor Clayton. Eu também não poderia deixar de me manifestar nesse momento. Hoje, pela manhã, eu estava na Comissão de Educação, juntamente com a deputada Beatriz Sequeira, presidente, que trouxe essa informação ao encontrar com a deputada Andréia de Jesus e a mesma relator que está tendo que andar, deputada Iônio Pinheiro, com escolta policial por conta das manifestações proferidas pela deputada no exercício da sua função e na obrigação, é preciso deixar claro, na obrigação de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Se ela não fizesse a manifestação, ela seria cobrada por isso. Porque, como presidente de uma importante comissão, ela teve que chamar uma investigação para aquilo que aconteceu na minha cidade, inclusive. É bom lembrar, deputada Ana Paula Sequeira, presidente dessa comissão, e aqueles que estão nos assistindo, quando se abre uma investigação, ela não tem o sentido de punir ninguém, de punir os policiais. Muito pelo contrário, também para preservar qualquer instituição no exercício da sua função, como estava ali legitimamente trabalhando a polícia militar. Mas algumas perguntas, elas precisam ser respondidas em relação àquela operação. Que pairam dúvidas sobre o porquê da não participação da polícia civil? Por que o Ministério Público, ele não for informado? Eu tenho a plena convicção de que uma tragédia, ela foi evitada. Nós não temos dúvida disso. Não tenho dúvida de que ali se tratava de uma operação de guerra. Vídeos armamentos que estavam nas mãos do PCC. Nós temos informações que eram homens do PCC. Mas quando a deputada Andréia se manifesta como presidente de uma comissão que exige, na prerrogativa da sua função legislativa, investigar quaisquer casos nesse sentido, ela não pode ser tolida por outros parlamentares. E outros parlamentares também não têm o direito de irem nas suas redes sociais e inflamarem a população contra uma deputada. Eu deixo aqui, deputada Beatriz Sequeira, deputada Ione Pinheiro, deputada Ana Paula Sequeira, o meu lamento, a minha tristeza, que dentro dessa casa nós estejamos acompanhando esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Deputados, de forma irresponsável, jogarem a população contra uma deputada, por ela ter opinião diferente, por pensar diferente e, ao mesmo tempo, por ela exercer aquilo que lhe é atributo como presidente de uma comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos. A deputada Andréia Jesus tem a minha solidariedade e também eu quero pedir aqui ao presidente Agostinho Patrus, que apure essas manifestações que são manifestações violentas e que geram isso que geraram. Ameaças de morte contra uma deputada que está, nesse momento, andando com escolta policial. Onde nós vamos parar diante de fatos como esse? Muito obrigado. Deputada Ione Pinheiro, com a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero aqui também deixar registrada a minha solidariedade à deputada Andréia, pela bravura, pela coragem e também o que respeito, sempre respeito. Claro, não vou deixar de colocar aqui, de registrar, parabéns pela polícia. A Minas não quer, os mineiros não querem violência, ninguém aqui está de acordo com o crime, pelo contrário, nós todos aqui somos defensores da justiça, mas tem que ter respeito, como a parlamentar, como a deputada Andréia, atuante, que sempre defendeu o povo também, que está sempre presente aqui na Comissão de Direitos Humanos. Parabéns à polícia, mas a nossa solidariedade e o nosso carinho especial com a deputada Andréia. Pela ordem, presidenta. Diante das manifestações dos colegas, eu queria sugerir, ainda está na fase de requerimentos, eu apresentaria um requerimento aqui oralmente à presidenta, se todos concordarem em fazer uma assinatura coletiva, exatamente, uma manifestação de apoio à deputada Andréia de Jesus, pelo seu trabalho parlamentar, em relação às ameaças de morte que ela tem recebido, de apoio e de solidariedade a ela. E convidaria os colegas para assinarem, e se a presidenta puder colocar em votação, nós já sairemos dessa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com uma moção de apoio à deputada Andréia de Jesus. É um ato importante, deputada, presidenta, a senhora e a deputada Leninha e a deputada Andréia de Jesus tiveram esse ato, esse ato de solidário comigo, quando eu também enfrentei ataques, em função do meu trabalho parlamentar. E esses atos, eles nos ajudam, nos fortalecem, demonstram que nós não estamos sozinhas, e nos fortalecem enquanto mulheres, no exercício da política institucional. A presidenta apresentou propostas de audiência, exatamente para discutir a violência política de gênero, e não tenha dúvida que as manifestações de ódio, de violência, as ameaças de morte, elas também têm uma conotação da violência política de gênero. A forma como nós, mulheres, somos tratadas, ela tem em si um elemento de violência que precisa sempre também ser denunciado. Então, eu sugeriria esse requerimento, faço oralmente aqui, se os colegas parlamentares quiserem assinar, eu acho que pode ser um importante ato de apoio, ficando registrado e aprovado aqui na comissão. Acolhida a proposta de requerimento, indago aos senhores deputados e às senhoras deputadas, como votam, o requerimento apresentado pela deputada Beatriz Serqueira. Concordam com a assinatura? Sim, colhemos a assinatura. Em votação, o requerimento apresentado pela deputada Beatriz Serqueira, com a assinatura da deputada Ana Paula Siqueira, deputada Ione Pierre, deputado professor Clayton. Os deputados que forem contrário, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Bom, eu também quero fazer aqui o meu pronunciamento e vou começar, deputada Beatriz, solidarizando com a deputada Andréa de Jesus, que está sofrendo aí essas ameaças, inclusive tem procurado ajuda. E os requerimentos que eu apresentei, que foram aprovados aqui nessa audiência, nessa reunião da comissão, vem justamente nesse sentido de debatermos com profundidade os impactos que tudo isso causa, inclusive na representatividade das mulheres na política. ontem, nós celebramos 89 anos do voto feminino. Ontem, e estamos hoje aqui discutindo violência política, ameaça, desrespeito a uma parlamentar que está exercendo a sua função. Fiscalizar, cobrar, manifestar a sua opinião é legítimo do papel de cada um de nós aqui na casa. E é inadmissível que as pessoas e que nós, deputados e deputadas, sejamos aí impedidos de fazer o nosso trabalho em função das diversas opiniões. Cada um tem sua opinião, concordem ou não com o mandato, com o trabalho de cada um de nós, é legítimo e é da nossa função as nossas manifestações. Então, diante de uma situação tão crítica quanto a que a deputada está vivenciando, a gente está apresentando esse requerimento para discutir justamente como nós estaremos presentes nos espaços de decisão, nos espaços da política, garantindo a nossa voz, garantindo o exercício da nossa função e como que implica na participação de mais mulheres cada movimento agressivo, violento, que nós vivenciamos. Então, é lamentável, mais uma vez, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, fazer aqui manifestações, requerimentos, audiências públicas para discutir violência contra qualquer um de nós, contra qualquer um que exerce um mandato parlamentar. Então, eu quero fazer aqui também essa minha manifestação, dizendo que na audiência pública que vamos realizar aqui nessa comissão, para debater exatamente assuntos como esse, nós vamos aprofundar e trazer a deputada Andréa de Jesus, inclusive, para nos ajudar a fazer esse debate, aprofundando mesmo nos impactos que tudo isso causa na nossa sociedade. E somos contra todo e qualquer tipo de violência a qualquer pessoa, especialmente contra nós, mulheres. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, do parlamentar, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.